Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Porque meu pinto é mó que a perna Eu sou o São Gonçalo Tu conhece ele, seu rosto, vulgo, pica de cavalo O meu reto chega assim Não sou escroto E chegou lá em casa só pra comer miojo Escuta seu parceiro, ele foi comer miojo Chegou e eu detendo Por favor, não me esconde Já era de manhã, comi miojo de noite Porque de tarde foi pra irmã E tu não tá ligado Sobre a mesa, o miojo é meu almoço E Alanis é sobremesa Sobre a mesa, meu almoço Tu tranquilo, o impacto é roto Quero namorar contigo, Alanis Eu não quero, então, tranquilo, chega assim Tu tranquilo, o meu reto é só caminho Ah, meu parceiro, a rima é verdadeira Tu sabe que eu peguei porque ela é interesseira O bagulho é doido, eu peguei ela na Bolívia Eu falei, você quer dinheiro? Ela falou, não, eu quero mídia Porra nenhuma Eu chego assim pra ser um ídia, eu faço rir É o que que os mídia mais que moram em caralho Tranquilo, chega assim, namorando improvisado Venho lá de cara aí pra dar pro vagabundo aqui do fogo oficial Ah, tem pra ninguém Tu foi pro Luau e tá com a tiara achando que comeu alguém Não comeu ninguém Menor acerta, a rima é lerta Ficou batendo branco em cima da pedra E o F3, a lição, sou o MC Orochi Arrastei na vinha pra casa do BR Amanheci e não comeu Tranquilo, chega assim, parceirinho Procedi MC Orochi, não é morado? Procedi Desenrolando Enquanto isso, o Orochi já tá aqui explanando Deixa logo eu te falar Quem foi que tomou veto? Quem foi que pegou o viacinho da Cota Eletro? Vou te perguntar Tu falou que foi Johnny Mas Johnny já tava atrasando Ele é sujeito homem Você não é? Tu é tela, saco, sapatinho Tu quis jogar na cara Quer que a mina dele queira pra mim? Se ela quis, ela teve interesse Tá ligado que a Lani quis aprender a andar de skate? Eu falei, é o seguinte No sapatinho Ela quer um grupo estalho Eu falei, vem chupar pra mim Eu falei, depois do frito vai ter o que tu quiser Vou te fazer rainha Te faço mulher Ela gostou, meu irmão Ela gostou da Miss Orochi Quando amanheceu Eu botei ela pra sentar no poste Porra nenhuma Aí, solta aí É que a honra, rapaziada Bota aí Aí, três minutinhos, bro Mas é três minutos, solta pra fechar Três minutos O cara não tá aqui, não